Olá a todos, estamos aqui para mais uma lição deste curso de Axis VM e o tópico para a lição de hoje vai ser sobre o cursor, sobre o teclado e sobre o rato. No fundo vamos aqui falar um bocadinho sobre algumas possibilidades e algumas opções que temos disponíveis nestes três grupos. Não sei se é perfeitamente correto, mas nestes três grupos de ítems. Começando pelo cursor, o cursor tem diferentes aspectos, é visualizado de diferentes modos dependendo daquilo que está a fazer ao momento. Por exemplo, tem um aspecto como este que está aqui agora, que se chamam crosshairs, ou mira se quiserem quando está aqui no espaço vazio. Quando eu movo o cursor para cima do meu modelo e ao identificar entidades, vocês podem reparar, que ele vai mudando de aspecto consoante o tipo de entidade que vai identificando. Quando passa por cima, por exemplo, destas caixas de álcool, tem um aspecto de apontador, por exemplo, que é outro aspecto. E temos também ainda, onde podemos salientar, por exemplo, se eu for fazer um zoom, ficamos com este aspecto também de mira, uma mira que cobre o ecrã todo. Portanto, e podemos ligar aqui ao modo zoom. Portanto, reparem que quando eu deixo parado também aqui o meu cursor, alguns segundos, aparece ali uma dica, portanto, eles chamam uma tooltip sobre aquilo que estamos a querer fazer. Portanto, isto também é uma possibilidade que temos também disponível aqui na nossa aplicação. Ao nível do teclado, temos aqui algumas possibilidades. Portanto, podem ver uma descrição completa das combinações de teclas no nosso curso teórico. De qualquer modo, realçar apenas algumas para ilustrar também um pouco esta lição. Portanto, podemos mover, eu estava a fazer estas movimentações do modelo com o rato, portanto, é o mais prático. Mas existe aqui algumas possibilidades também com definição dos planos atuais para fazer esta movimentação. Portanto, há aqui algumas perspectivas interessantes. Portanto, eu com as minhas teclas de direção posso movimentar o meu modelo. Perdão, posso movimentar o meu cursor, como estou a fazer neste momento. Posso ligar isto também aqui à minha tecla de controle, portanto, e tem aqui uma sub-opção, portanto, que faz exatamente a mesma movimentação, mas com um passo definido. Portanto, depois tem aqui uns fatores também de configuração. Iremos ver isto um pouco mais à frente, noutras lições. Temos aqui, obviamente, funções que são comuns e básicas. Portanto, o escape faz, tem essa ação na grande maioria das aplicações do Windows, portanto, cancela aquilo que estiver a decorrer. Portanto, este é um dos exemplos. Podemos aqui com a tecla de Alt ativar aqui o menu principal. Portanto, reparem, não estava lá, portanto, e o Alt vai lá para cima. E ligar, por exemplo, o Alt à letra que está sublinhada, portanto, Alt F e abre o menu. Portanto, também é uma possibilidade. O Tab faz a mudança por todas as menus e caixas de algo que estiverem no nosso ambiente de trabalho. Temos também aqui a possibilidade, as teclas de mais menos, de fazer aqui um zoom in, zoom out no nosso modelo. Portanto, estou a fazer isto com as teclas. Também é uma possibilidade. Por vezes, há indivíduos que preferem esta movimentação. Portanto, com os atalhos existentes no teclado, portanto, fazem um bocadinho a quase o trabalho todo. Portanto, são diversas possibilidades. Como eu disse, podem ver uma descrição completa no nosso curso teórico. Depois, chegamos ao rato. Portanto, o rato vimos um pouco também na lição anterior. Vamos só aqui para cimentar um bocadinho aquilo que foi dito. Portanto, temos a questão da roda do rato que faz o minus zoom out. Temos ainda a roda do rato clicando e segurando. Estou a clicar e estou a arrastar. Portanto, faço aqui o pan. E temos depois um atalho com a tecla direita do rato que faz a abertura do quick menu. Ou se quiser aqui uma tradução em português, portanto, do menu de atalhos rápidos. Portanto, temos aqui algumas possibilidades também de manipulação. Portanto, isto são ainda funções de manipulação e de conhecimento geral do software. Portanto, ainda não estamos a entrar nas funções importantes. Vamos fazendo gradualmente ao longo aqui deste curso. Mas, portanto, serve como mais uma introdução ao AXIS. Portanto, qualquer suporte ou ajuda que necessitem adicionalmente a estes vídeos, estaremos cá, obviamente, ao vosso expor para vos fazer esse suporte técnico. Tchau. 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 Tchau.